Olha só, gente, quem tá no meu colo? Eu tô procurando a minha dona e ela não tá por aqui. E aí, ela me põe no colo sempre. Então, a Cideres me pegou no colo hoje. Olha como ela é mansinha. Ela é criada como a galinha de estimação. Por isso, ela tá aqui doidinha procurando a dona. Que cuida dela com carinho assim. Olha só, não tô nem pôndo a mão. E ela aqui, quietinha no meu colo, viu? Por quê? Porque ela é uma galinha de estimação da senhorinha que mora de frente. E ela é mansinha. Ela tá procurando ela por todos os lados. E aí, ela veio de novo aqui onde eu tô. Eu pus no colo e deixei aqui um pouquinho. Pô, é pra ela não ficar com saudade da dona dela. Ela tá lindinha demais. Não, obrigada. Olha que bonitinha só essa galinha, gente. Aqui o pessoal aí da cidade que o pessoal sai vendendo alho, vendendo tudo. Dando informações em carro de propaganda. É uma cidade super legal. Olha aqui procurando a dona. Que gracinha. Eu pus no meu colo. Ela tá procurando. Como que é o nome da dona dela mesmo? Como que é o nome da dona dela? Dona Maria, não é? Então, aí ela tá aqui doidinha pra lá e pra cá procurando ela. Aí veio aqui e eu falei, deixa eu pegar um minutinho. Tchau, tchau.